Então vem trepar comigo, puta sem vergonha Aqui nós tem dinheiro, aqui nós tem maconha Então vem trepar comigo, puta sem vergonha Aqui nós tem dinheiro, aqui nós tem maconha Na minha quebrada, no baile ou no puteiro Acendo um baseado e fumo o dia inteiro Já me acostumei com tanta ostentação Todo dia da semana só estourando o xandom Pra novinha que gosta eu vou contar um segredinho Se quer me fazer feliz é só fazer o macetinho Então vem trepar, puta sem vergonha Aqui nós tem dinheiro, aqui nós tem maconha Então vem trepar, puta sem vergonha Aqui nós tem dinheiro, aqui nós tem maconha Novinha não se assuste quando eu te pegar Pra gente dar um rolê nas praias do Guarujá De dia é rolê, de jete que é pra gente relaxar Porque a noite é tudo nosso só pra gente se acabar Então vem trepar, puta sem vergonha Aqui nós tem dinheiro, aqui nós tem maconha Então vem trepar, puta sem vergonha Aqui nós tem dinheiro, aqui nós tem maconha Na minha quebrada, na minha quebrada Na minha quebrada, no baile, no puteiro Acendo um baseado e fumo o dia inteiro Já me acostumei com tanta ostentação Todo dia da semana só estourando o xandom Pra novinha que gosta eu vou contar um segredinho Se quer me fazer feliz é só fazer o macetinho Então vem trepar, puta sem vergonha Aqui nós tem dinheiro, aqui nós tem maconha Então vem trepar, puta sem vergonha Aqui nós tem dinheiro, aqui nós tem maconha Novinha não se assuste quando eu te pegar Pra gente dar um rolê nas praias do Guarujá De dia é rolê, de jet que é pra gente relaxar Porque a noite é tudo nosso só pra gente se acabar Então vem trepar, puta sem vergonha Aqui nós tem dinheiro, aqui nós tem maconha Então vem trepar, puta sem vergonha Aqui nós tem dinheiro Então vem trepar, puta sem vergonha